Nada é como parece Eu poderia dizer mais sobre você Mas as palavras já me faltam Os gestos timidos se escondem Quando eu vejo você Um pouco já erro bastante Quando eu te tenho Nada falta por aqui E o como nossas mãos encaixam Pedi pra Deus que nunca leve você Pra longe de mim Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canta essa canção pra te dizer Toda promessa e vaidade Mas eu juro amor eterno a você Enquanto o mundo se distrai Num louco tempo do agora Eu só pensando em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canta essa canção pra te dizer Só penso em você Só penso em você Só penso em você Só penso em você Canta essa canção pra te dizer Canta essa canção pra te dizer